É a rede pagodão, vagabundo 2022, tô em outra dimensão Chapadinho, chapadinho Volta na favela pra ficar chapada Chama as amiguinha pra ficar legal Cena gostosa, eu te olho por cima Tu joga na bunda com o cara de mal Volta na favela pra ficar chapada Chama as amiguinha pra ficar legal Cena gostosa, eu te olho por cima Tu joga na bunda com o cara de mal Trava, destrava, por cima da pica Senta gostoso com seu marginal Senta na pica do seu marginal Senta na pica, na pica, na pica Na pica do seu marginal Senta na pica do seu Só hora é essa, vida Senta na pica, na pica Na pica, na pica, na pica do seu marginal Senta na pica É a rede vagabundo Senta na pica do seu marginal Senta na pica do seu marginal Cena gostosa, eu te olho por cima Tu joga na bunda com o cara de mal Eu tô em outra dimensão, caralho Lucas Pagodão Eu quero groove, porra Adelso Pagodão Lucas Pagodão Kaqui Pitbull Lar feminino Mundo gravações Brota na favela´s Brota na favela, pra ficar chapada Chama as amiguia, pra ficar legal Cena gostoso, te olho por cima Tu joga na bunda com cara de mal Brota na favela, pra ficar chapada Chama as amiguia, pra ficar legal Cena gostoso, te olho por cima Tu joga na bunda com cara de mal Trava, destrava, por cima da pica Senta gostoso com seu marginal Senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica... Do seu marginal Senta na pica do seu marginal Eu quero burro e porra, eu quero burro e porra Senta na pica, 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 na pica Senta pro seu marginal Senta gostoso te olho, você mata jogar na bunda com cara de muda Euzinho gosta porra, euzinho gosta porra, aquele speak porra, aquele speak porra Senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica do seu marginal Senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica do seu pai Cê tá gostoso, vida, cê tá gostoso, vida Soneca, paridão, viu, paridão Senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica do seu marginal Belzinho Fest Produções, 8209-5242 Eu tô em outra dimensão Do nada, meu direct, recebi uma proposta Um isque, vários beck e uma foda gostosa Essa noite, tu não esquece, vai ficar na memória Essa noite, tu não esquece, vai ficar na memória Repina a bunda agora, repina a bunda agora Repina a bunda agora, repina agora, me pede, me vai Vai, bota na minha chota, vai Bota na minha chota, vai Bota na minha chota Vai, bota na minha chota, vai Bota na minha chota, vai Bota na minha chota Ai, preto Essa noite, tu não esquece Sabe que preta é foda Ele soca, 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 soca Tomei a chota, soca, 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 soca Para o melho, top Ele soca, alternativa internet Lá feminino, vinicel, pep paredão Galê do som, ativando só a reboada Do nada no direct, recebi uma proposta Um whisky, vários beck e uma foda gostosa Hoje a noite tu não esquece, vai ficar na memória E essa noite tu não esquece, vai ficar na... Ripe na bunda agora, esse é o momento vida Vai, bota na minha chota, vai Bota na minha chota, vai Bota na minha chota Vai, bota na minha chota, vai Bota na minha chota, vai Bota na minha chota Essa noite tu não esquece, sabe que o creto é foda Pila das pizzas Vai, bota na minha chota, vai 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 Tem outra dimensão, vagabundo, respeita Ativando sua revoada naqueles pique, porra Barreto Paredão, Gonçalo Paredão, Luciano da Saveiro Binho Pancadão, Soneca Paredão, Regi Paredão Ela viaja no meu dito vagabundo Camisa de time do Bahia com meu vulgo A Glock tá vestida a coxa, exalando tudo Sabe que a putaria já faz parte do meu mono Tua cara não nega, hoje pode tudo Tua cara não nega, hoje pode tudo Bota no bota no bota, ele tá meu vulgo, vida Ele tá meu vulgo, vida Adelson Pagodão Bota no bota no bota, não이스 Bota no bota, não bota no putaria Bota no bota, não bota no putaria Com meu fogo A Glock tá vestida a coxa Exalando tudo Sabi que a putaria Já faz parte do meu moto Te enforcando, bota no tudo Te enforcando, bota no tudo Bota no, bota no, bota no tudo Bota no, bota no, bota no tudo Futa pra nota cara, tudo tá no fogo Futa pra nota cara, tudo tá Fina puta na frente do paredão, porra Aqueles piques, bebê, vai, 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 vai Bota no, bota no, bota no tudo Bota no, bota no, bota no, bota no tudo Futa pra nota cara, tudo grita no fogo Futa pra nota cara, tudo grita no fogo Tô em outra dimensão, chapadinho, chapadinho É a ré de pagodão, vagabundo Atuando e mantendo a moção Diego Moreira Tatu Na rua é baixado, vidro lacrado O som tá no talo, é fumaça na rua Senta por cima da pica, vila Quica no palco coroar Senta por cima da pica Quica no palco coroar Senta por cima da pica Quica no palco coroar Senta por cima, representa o coroar Quica no palco coroar Senta por cima da pica Quica no palco coroar Eu quero o clube, porra, só percussão Pegada de patricinha, cabelo de franjinha Com seu pai, lemocinha, pra sua mãe Foi no banho sem calcinha, chupou uma balinha Quando saiu da festinha, entrou no carro Pegada de patricinha, cabelo de franjinha Com seu pai, lemocinha, pra sua mãe Foi no banho sem calcinha, chupou uma balinha Se dão modas Coroar Na rua é baixado, vidro lacrado O som tá no talo, é fumaça na rua Senta por cima da pica, vila Quica no palco coroar Senta por cima da pica Quica no palco coroar Senta por cima da pica Quica no palco coroar Senta por cima da pica Quica no palco coroar Centa por cima da pica Quica no palco coroar Eu tô em outra dimensão Vá na rua Chabadim, chabadim Militava de quebrada Chameia novinha Que hoje é problema O esquema é bolado O esquema é putaria Hoje lá em casa É dia de hoje Fica de quatro empim nesse rabo Que eu vou te comer de novo Vai, senta de menos gostoso Vai, senta de menos gostoso Vai, senta de menos gostoso Ai, gostoso Senta de menos gostoso Senta de menos Creme gostoso por seu marginal, vida E ela quer fuder de novo Vai, senta de menos gostoso Vai, senta de menos gostoso Vai, senta de menos Mas ela quer fuder de novo Vai, senta de menos Senta de menos, vida Aí é meu chão Adelson Pardão Estouado RG Paredão Daniel do Palio Galei do Sam Me bati com o passeiro E não pôr o esquema Ele tava de quebrada Chamei a novinha que hoje é problema O esquema é bolador O esquema é putaria Hoje lá em casa É dia de hoje Fica de quarto entre esse rabo Que eu vou te comer de novo Vai, senta gemendo Gostoso vai, senta gemendo Gostoso vai, senta gemendo Mas ela quer fuder De novo vai, senta gemendo Gostoso vai, senta gemendo Gostoso vai, senta gemendo Gostoso vai, senta gemendo Gostoso vai, senta gemendo Não para Mas ela quer fuder Lucas, para a terra Gostoso vai, senta gemendo 8209 5242 Chama pra negócio Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.